Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Graças a Deus! Aí, gente, pra vocês que ficam achando que a praça tá sempre suja, não tá não! Mas, ó, foi uma ação de uma pessoa muito querida, que é o Neto Nepomuceno, que apoia a nossa praça, apoia a nossa causa. Sim, então, né, tá aqui. Uma parte ali, mas agora a nossa parte, eles vieram limpar aqui, ó. Viremos limpar. Tudo jóia, cara? Tudo jóia! Muito bom! Olha, gente, nem era pra ir até ali. Cara, olha, eu não sei, eu não tenho. Pra mim, falar, ai, muito obrigado, é um negócio tão simples, não dá. Eu queria ter outra forma de agradecer e o pessoal da praça agradece muito. E é isso que eu digo, gente, ou a gente faz e mantém limpo ou vai ficar sempre sujo. É verdade. Porque botaram um texto bem grande, eu até concordo. Sim, sim. Que chamaram o nosso parcão de limão de porcão limão. Olha! Poxa, não tá tão porco assim, gente. Não, não tá mesmo. Sabe por quê? Ó, o parcão é ali atrás, ó, dos cachorros. Tá? Lá em cima. Ali no meio, tá mais limpo do que aqui fora, onde ficam os cachorros. Aí, graças ao neto e a vocês, essa limpeza tá aqui. Estamos aqui pra fazer a diferença no bairro, né? É. Você é do nosso bairro também? Sim. Mora aqui na Zona Norte também. Olha aí que beleza. Jardim Perito. Jardim Perito. Olha! E é de... É na Zona Norte, mas é de longe daqui. Isso. Mas tá aqui pra ajudar. Pra ajudar, né? Onde a gente vê, igual aqui, a situação não tava muito boa, né? Não, e o legal é que o pessoal que usa... Todo mundo que usa a praça tá colaborando, de alguma forma. E eu espero que o pessoal mantenha, né? Eu vim pra comprovar, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, deixa eu ir lá, mostrar as mãos nas obras ali, ó. Ó, cara. Muito obrigado, viu? Prazer em ter. É isso aí. André, valeu. Isso aqui é do nosso canal. Quero agradecer mesmo, porque se vocês viessem aqui, esse mato ia subir, subir, subir cada vez mais. Obrigado mesmo, cara. Junta bicho, né? Um monte de lixo. É. Junta bicho, junta lixo, junta um monte de coisa. Com a lâmina ali. É. Tá certo. Obrigado, viu? Ó, gente. É isso aí, ó. A gente faz o que pode, dá o nosso jeito. O Neto, o Neto, sem palavras pro Neto Nepomuceno também, porque se não fosse ele, a praça hoje não estaria ficando assim. Mas o mais interessante é que foi um conjunto de duas parcerias, uma que fez o parcão dos cachorros, que ajudou muito a manter lixo, que abaixou esse mato. Olha como o mato tá baixinho ali, gente. Tá bem baixinho. Que foi o Neto, o Pólice Neto. E o Neto Nepomuceno tá fazendo a nossa parte da ginástica, que é onde a gente faz os exercícios. Aonde a gente faz a nossa malhação, que é essa parte daqui de trás. Ele tá fazendo essa manutenção pra nós. Porque sai barata dali, pode sair rato dali onde fica aquele mato todo. Então a praça tá sendo cuidada, com muito carinho. E gente, olha só. Eu tô filmando agora. Um monte de gente já veio de manhã aqui. Não tem nada de coisa de animal aqui. Nada. E o melhor de tudo. O pessoal agora se concentra tudo ali, pra poder sentar, pra poder assistir os bichinhos, tomar uma cerveja ali. Então, assim, o lixo que ficava espalhado aqui vai se concentrar num canto. Porque todo mundo quer a praça limpa. Meu, quem não quer usar essa praça, gente? Olha que beleza. Então, ó. Tá limpo aqui. Tá limpo ali. Mas não foi por iniciativa da subprefeitura. Não tô criticando, gente, porque eu sei que vocês têm milhões de praças aí pra fazer. E, de uma certa forma, foi uma certa bagunça, né? O que tá acontecendo aí nessas mudanças e tal. Mas as pessoas estão dispostas a ajudar. Porque todo mundo que ajuda, recebe ajuda depois. Com certeza. E esse é o nosso foco. Muito obrigado de novo, Neto, Nepomuceno, Pólice Neto. Essas pessoas estão aí voltadas a trazer benefícios pro nosso bairro. Olha, alguém esqueceu um brinquedinho aqui no Parcão Limão, hein? Olha aqui. Já ficou um brinquedinho de alguém. Vou pegar, vou levar pra casa. Depois me chama, que eu devolvo o brinquedinho, tá? Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado, viu, meu queridíssimo? É isso aí, gente. Obrigado mesmo. Sem palavras. Tamo junto. Tamo junto. Depois vocês... Eu vou mandar no celular o canal direitinho pra vocês assistirem depois. Tá bom, tá bom. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado mesmo, viu? Deixa eu só pegar um brinquedinho de um cachorro que tá bem ali. Aí me perguntaram assim. Pô, Mário, não vai terminar? Vai, gente. É claro que vai terminar. Vai ficar tudo arrumado. Ali na entrada que eu tô indo agora, vão ter duas portinhas ali. Aliás, já tem duas portinhas ali. Olha lá, ó. Pessoa entra por um lado, fecha o cachorrinho, entra pelo outro. Tá? Então, gente, que negócio que eu falei pra você... Ai, que beleza. Faz um cercado onde a pessoa entra num pedaço. Passa pra abrir, pra entrar no outro pedaço, pro cachorro não sair fugindo. Boa tarde. Boa tarde. Aí. Posso falar com você aí? Pode. Ó. Parcão Limão, o que que você achou? Muito bom, interessante. Gostou, né? Sim, bom pra eles. Bom pra gente também. Você sabe... A praça vai ficar mais... É. E aí falaram que tava muito suja. Tá não, gente. Eu entrei pra mostrar pra vocês que ficava mais sujo quando eu não tinha o parcão. Pode ter sujado. E aí, ó. Quando eu não tinha, era bem mais sujo. Era. E outra coisa que... Você usava aqui, deixava garrafa. É, e muito cachorro se machucava. Agora não vai ter mais isso, porque eu já soube que o pessoal da área daqui, que é a área que não tem o cercadinho ali onde tá com cimento, não vai invadir a área dali, mesmo que porque só vai entrar ali pra quem tem cachorro, né? Exatamente. É isso aí. Valeu. Como é que é seu nome? Matheus. Não é Mário, Matheus? Obrigado. Isso aí. Valeu. Boa tarde. Ó lá. Eu só preciso trazer o meu, mas o meu precisa curar uma pira que tá nele, gente. Que apareceu. Cachorro fresco. Olha que delícia, gente. Que velho. Eu não tinha andado aqui ainda. Que da hora. Tá muito limpinho. Olha o mato como tá rasteirinho, gente. Não tem um cheiro que nem todo mundo fala assim. Ai, vai ficar fedendo a cocô. Olha aqui que legal. Pessoal, se a gente colocar uma lixeirinha aqui, o pessoal vai jogar o lixo. Então tá na hora da prefeitura vir logo aqui resolver esse problema. Porque não dá pra mim colocar um lixo e nem pedir pra ninguém pôr. Então, gente, tá tudo limpo aqui. Eu posso deitar nesse chão aqui, ó. Me rolar nesse chão aqui. Não tem nenhum cocô aqui, cara. Dá só uma olhada. Porque não tá sujo mesmo. E juro, gente, olha, quando eu não deixei, demorei seis meses. Eu digo deixei porque eles perguntaram muito pra mim. Perguntaram muito mesmo. Aí, professor, conversa com as suas alunas pra fazer esse negócio e tal. Cara, eu fiquei muito relutante. Porque eu achei, meu Deus, vai ser uma sujeirada de cachorro. Vai ser uma latição de cachorro. Vai ser um saco. E não é. Simplesmente não tem um cheiro de cocô aqui. Não tem um cheiro de xixi aqui. O mato tá ficando cada vez mais baixo. Porque os cachorros ficam passando toda hora brincando. À noite é uma frequência de cachorro e uma abelha. Então, gente, não perde tempo, não. Vem trazer o seu cachorro pro Parcão Limão. Traga o seu cão. Não está a sujeira que muita gente tava achando. Ah, peraí que eu tenho que pegar um brinquedo ali. Eu vim fazer isso. Parece uma creche. Que esqueceram realmente um brinquedinho, olha. Tô levando o brinquedinho que esqueceram aí pra casa. Né? Quem quiser achar o seu brinquedinho, tá aqui, ó. Tá? Mas, enfim, quero dizer uma coisa. Só pra finalizar esse vídeo aqui. Que eu vim pra praça. Larguei tudo que eu tava fazendo pra vir pra praça. Pra filmar, mostrar essas parcerias interessantes. Independente de questões políticas. Que muita gente tá falando. Ah, agora que tem política. Pra mim isso não importa. Pra mim o que importa é as pessoas fazerem o que é bom para todos. Não só pra um. Eu sempre penso assim. Tá? Então o que eu quero dizer, ó. Tá muito mais limpo do que era antes. Tem muita gente dizendo. Ai, Mário, me agradecer. Não tem que me agradecer nada, não, gente. A gente tem que agradecer. É a energia positiva que a gente tem dentro da gente. Pra fazer as coisas acontecerem. Se vocês pensarem positivo, tudo acontece. Se pensar negativo, vai dar negativo. Não tem como. Tá? Então, ó. Mais uma vez. Quero agradecer muito. O carinho, o respeito. Eu sei que tem muitas pessoas que são contrárias. É muita coisa que acontece aqui na praça. Não sei explicar nem o porquê disso, mas tem. Mas essa energia contrária é muito fraca. Perto da quantidade de coisas boas que acontecem. Tá? Mais uma vez, ó. Muito obrigado pelo parque. Pela praça. Oi, oi. Tudo bem? Tudo em ordem. Você está gostando desta praça? Sim. Está ficando boa, né? Está ficando ótimo. Era bem ruim. Era bem ruim mesmo. Mas é graças a todo mundo. Cadê você que não vem fazer ginástica? Ai, meu filho, eu tomo pano do meu neto. Eu só faço outros horários. Faz de noite com a gente aqui na praça. E faz no canal também. Saúde ao ar livre, tá? Depois eu venho. Acesse lá, depois você assiste. Tá bom? Tá. Tchau. Um beijo. Obrigado. É meu também. Me enrosquei. O prazer foi meu também. Bom, gente. Olha, eu vou indo. Ah, um dia me pedi pra mostrar minha bicicleta. Olha, minha bicicleta é assim. Vocês não vêm falar. Ai, professor, tem motor? Tem, gente. Eu dou muita aula de ginástica e não vou ficar pedalando por aí. Então, taquei o motor na bicicleta, ó. Vou linda bem. Mas, bom. Eu vou finalizando aqui a nossa bagunça, tá? E mostrar, ó. Que canorâmica. Ô, panorâmica boa. Olha que panorâmica boa, gente. Ai, que delícia. Eu adoro ver coisa assim, ó. Muito obrigado. E end of transmission. Até mais. Eu ia me esquecendo, gente. Eu quero agradecer o amendoim que tá ali, ó. O Sebastião que tá lá embaixo, ó. Tá lá embaixo, Sebastião. Ih, ô. Esqueci. O zóio, ó. Esse tá de zóio mesmo em tudo. Tá? E eu acho que é fácil. Como é que é o nome dele lá embaixo? O André. Agradecer o André que tá na mão na massa lá também. Ele tá cortando e o outro tá puxando. É isso aí. De novo, gente. Obrigado mesmo. Agora eu fui mesmo. Beijos.